Olá pessoal, a nossa entrevista de hoje com o Fábio Santini, diretor da NetEye, uma empresa localizada no Parque Tecnológico Tecnocinos, cuja especialidade é a execução, planejamento de sistemas e soluções para tornar o dia a dia digital das empresas e seus funcionários mais produtivos. E lembrando que o programa de hoje tem o apoio da LX Decor. Fábio, muito obrigada por ter nos recebido nesse dia tão bonito, aqui nesse parque incrível, nosso Vale do Silício brasileiro. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço, Beth, pela oportunidade de conversar um pouco com vocês. Então, vamos começar falando um pouquinho de ti, conhecendo mais o Fábio, esse empreendedor que parece ter muitos projetos, muitas ideias. De onde tu és, de onde tu nasceu, de onde tu estudou. Nos conte tudo. Claro. Bom, eu sou gaúcho, sou de esteio, cidade aqui da região metropolitana, moro atualmente aqui em Sanopoldo. Nossa. Eu sou um cara tranquilo, calmo, mas também eu diria inquieto em relação a desafios, em relação a problemas. Isso me move na direção de resolver essas questões. Então, o NetEye até acabou nascendo dessa forma. Mas, contando um pouquinho do meu histórico, da minha formação e tudo mais, eu estudei, morei muitos anos em esteio, estudei em colégio estadual, e depois no ensino médio, que chamava segundo grau ainda. Eu já fiz o técnico em processamento de dados, e aí, logo depois disso, começou a minha ligação com o ensino, que é muito forte. Tu entrou em que curso aqui, não? Eu entrei aqui em ciência da computação, me formei aqui em ciência da computação, mas eu comecei a NetEye em 2004 e me formei só em 2009. Então, antes da metade do curso, eu já estava com a empresa, já tinha começado a empresa. E ela sempre foi aqui? Não, não. Depois de morar em esteio, eu acabei indo morar em Montenegro, e a NetEye começou lá. Foi fundada em Montenegro, eu tive a empresa lá por alguns anos, e em 2008, eu trouxe a empresa aqui para o Tecnocinos, passei pelo processo de incubação aqui, aqui são de três anos, né? Certo. E aí, até 2011, desde 2011 em diante, a gente é uma empresa graduada, mas desde 2008 a gente está aqui no Tecnocinos. e a Unicinos, só complementando, é como minha segunda casa, assim, porque antes de começar a NetEye, eu trabalhei na Unicinos por quase cinco anos. Então, eu frequento esse campus aqui há muito tempo. Certo, vamos brincar que tu é uma cria da Unicinos. Sim, e aí minha formação na graduação, né? De Ciência da Computação aqui, depois eu fiz MBA em Gestão Empresarial aqui, fui buscar mais conhecimentos. Claro, para administrar a empresa, né? Exatamente, exatamente. Eu me formei em inglês aqui também, me formei em espanhol aqui também, e mais dezenas de cursos de extensão que eu fiz aqui dentro durante, enquanto eu trabalhava e depois. Então... E o que que tu fazes quando tu não estás na Unicinos? Ah, eu me tornei pai há um ano e nove meses, sim. Olha, eu sorri. Então, eu tenho minha filhinha, Bibiana, que é uma figuraça, né? É muito querida e já está... falando pelos cotovelos e... enfim, brincando e sendo sapeca. Então, dedico tempo com ela, né? Ficar com ela, com a minha família, com a minha esposa. Gosto de esportes bastante também, jogo um futebol de vez em quando, ando de skate, andei muito de skate quando era mais novo, campeonatos e tudo mais. E viajar também é um outro grande hobby, uma paixão, então, principalmente... Sim, muito bom. Ah, tu falaste, tua empresa tem 14 anos. Ela... Tu sempre atuou nesta área de sistemas? Ela tinha um outro direcionamento até chegar ao modelo de negócios atual? Eu, o Santini, comecei na área de tecnologia logo que eu entrei no técnico de processamento de dados, que eu comentei antes, né? E aí, nunca mais saí. E aí, eu comecei a empresa em 2004, já com o produto que a gente tem hoje. A concepção, a ideia, ela veio antes. E aí, quando eu realmente iniciei a empresa em 2004, eu coloquei ela em prática, essa ideia, esse produto. E é o mesmo produto e serviço que a gente vem evoluindo desde então. Então, resumidamente, o que é a NetEye? O que ela oferece para o mercado? A NetEye é o nome da nossa empresa e o nome do produto que a gente oferece também. Então, é uma solução de software que ajuda as empresas a terem mais produtividade, né? Então, é trazer um ambiente de trabalho mais justo, até conseguindo reconhecer e promover as pessoas que estão mais comprometidas e também mostrar quem está se desvirtuando mais ou passando tempo demais em atividades que não estão ligadas ao trabalho. Então, esse é um dos pontos. O NetEye é uma solução que está dividida em cinco módulos. Um deles é a produtividade, que é esse que eu comentei agora. Um outro ponto importante é a segurança, a segurança da informação. Hoje em dia é muito fácil alguém conectar uma pendrive no computador, se daqui a pouco ficou chateado com a empresa por algum motivo, ou sei lá, copiar arquivos, copiar projetos importantes. Às vezes, algum projeto, a empresa ficou meses trabalhando, desenvolvendo, e isso sai, assim, de uma forma não... O funcionário pode se apropriar de dados, de informações... Acontecer nesse sentido, nesse tempo todo que a gente está no mercado, a gente vê muita história. Então, o NetEye também ajuda as empresas a prevenir isso, que o maior ativo atualmente das empresas é o conhecimento, né? A questão intelectual. Então, a gente ajuda a proteger esse ativo, né? Que é o conhecimento. Esse é o segundo módulo, então, eu diria a segurança. A gente tem um módulo de inventário, que consegue trazer e dar para as empresas todas as informações de configuração e de softwares instalados em todos os computadores da empresa. Então, conforme a empresa é um pouco maior, às vezes é difícil até de saber exatamente quantos computadores tem, especialmente o que tem instalado neles, porque a parte legal disso é importante. É pirataria, né? Evitar a pirataria, existe muita auditoria hoje em dia, grandes fornecedores de softwares fazem auditoria para garantir que não tenha pirataria nas empresas, porque a multa é bem pesada. Então, a nossa solução também ajuda as empresas a estarem preparadas para isso. E evitar também que os funcionários, alguém baixe algum programa que não... Isso tudo vai... Que seja adequado à empresa. Exatamente. Isso tudo vai gerar alertas para o gestor e aí ele pode tomar uma ação em cima, evitar ou até bloquear que isso nem seja instalado. Sim. Depois a gente tem o que a gente chama de monitoramento, que ajuda as equipes de TI a ter acesso remoto nos computadores dos colaboradores para dar um atendimento mais rápido se der algum problema. Então, remotamente ver a tela e tudo mais é possível. E, por último, o módulo de desempenho, que é para ajudar a ver o desempenho das máquinas, não das pessoas. Dos computadores, se está na hora de atualizar, de fazer um upgrade, de trocar um lote de computadores. Então, o NetEye analisa isso, essas informações e gera os insights para o gestor tomar decisão. Sobre esse primeiro módulo que tu citaste, que é a questão da privacidade do funcionário. A gente sabe que tem muita discussão, muita análise sobre isso, sobre se tu está invadindo, interferindo na privacidade do colaborador. Como é que funciona isso para a NetEye? Claro. Ótima pergunta. Realmente é algo que pode até gerar um pouco de polêmica e tudo mais, mas a gente já até fez webinars e... No NetStorm teve uma palestra de direito eletrônico que explicou um pouquinho mais sobre isso também. Mas, em resumo, o que acontece é que, em primeiro lugar, a empresa tem que deixar ciente todos os colaboradores que existe um monitoramento. Transparência. Digamos, ter um manual, ter um mural... É, pode ser na integração do funcionário, pode ser no manual do funcionário, ou até um termo de ciência, o que a gente chama de... No dia final, contrato de trabalho. É, normalmente é na hora que o funcionário entra, mas se a empresa implantar isso depois, se define uma política de segurança da informação que vai explicar tudo isso e as pessoas vão dar ciência, vão assinar, vão concordar com aquilo. Então, a partir desse momento, as pessoas sabem que as atividades delas, dentro do ambiente de trabalho, e usando os recursos da empresa, são monitoradas assim como é comum a gente ver câmera nos lugares públicos, medições de uma forma geral são feitas, então o NetEye também vem nesse sentido. Então, a partir do momento que os colaboradores sabem que isso acontece, que a empresa foi transparente, e que... Desculpa, fugiu o termo, mas... A partir do momento que a empresa deixa todo mundo ciente que esse monitoramento existe, é... O funcionário fica ciente e ele não vai se incomodar, ou de repente não vai interpelar a empresa judicialmente no futuro, quando... E outra coisa importante que me fugiu antes é que ele tem a ciência que ele está ali para desenvolver as atividades de trabalho dele, que a uma hora paga, né, que a empresa está pagando e está usando os recursos da empresa, seja o computador, seja a rede, internet, etc. Então, isso fica resolvido, não tem nenhum perigo de... de a empresa estar infringindo alguma lei, isso tudo é permitido, desde que exista essa ciência, né. Certo. E hoje a NetEye, ela está... Ela atua só no mercado brasileiro, em quais mercados atua? Tanto aqui no país, quanto fora? Isso. O tipo de problema que a NetEye resolve, ele não é algo específico do Brasil, né. Tipo, é quem usa a tecnologia de uma forma geral, então, nesse sentido, a gente já fez algumas investidas em outros mercados, em outros mercados, testamos mercados, falamos com pessoas, e vimos que tem muita abertura para o NetEye em outros mercados e outros países. a gente já teve clientes na África, Angola, Moçambique, Portugal, a gente já teve gente usando o NetEye na Inglaterra, a gente tem o NetEye em três línguas, né, além do português, a gente tem... Ah, certo. E no momento, a gente está conversando com uma empresa no Chile para fazer a distribuição do NetEye lá. Ah, certo. Tem uma unidade lá. Exatamente. E no Brasil, já é... No Brasil, todas as regiões. Sim. Em todo o Brasil, a gente tem clientes de NetEye. Certo. No próximo bloco, nós vamos conversar com o Fábio sobre as experiências dele no Vale do Silício, onde ele esteve com uma missão. E vamos falar um pouquinho mais dessa questão dos sistemas que acompanham o dia a dia dos funcionários. Fique com a gente. Fique com a gente.